O projeto Nota Azul já existe há três anos e desenvolve o Taekwondo na comunidade. Os alunos não pagam mensalidade, pois é na escola que eles têm que mostrar que tem um bom desempenho. Para se manter treinando aqui, o aluno tem que apresentar sempre nota azul. E isso a gente vem conseguindo ter. Ao todo são 12 garotos na faixa etária de 6 a 12 anos, que já encaram o Taekwondo como um verdadeiro atleta. Muito gratificante, pois eu aprendo até o equilíbrio do corpo e mente. E além disso, para poder praticar o esporte, a gente tem que ter boas notas no colégio. Isso dá um incentivo para cada vez que a gente precisar praticar, a gente está lá, tirando nota boa, melhorando cada vez mais. Os pais acompanham o desempenho dos filhos durante a troca de faixas. Muito orgulho sim, não só pela nota, mas pela disciplina, pelo comportamento que hoje ele apresenta em casa. A interação social que ele tem com todas as crianças. É mais uma etapa. Eu me sinto muito feliz porque ele é um esporte, né? Ele estuda muito. Graças a Deus, esse ano ele vai passar direto, só nota azul. Professores de outras academias estiveram presentes e elogiaram o projeto Nota Azul. O seno esporte olímpico vai ajudar no trabalho social e no trabalho esportivo escolar. A nossa modalidade sempre vai ter o Júbio e o Jebes representando o nosso estádio. Eu particularmente já venho acompanhando o trabalho do professor Aldenor há um bom tempo. Sei da personalidade dele, sei do caráter dele e com certeza esse trabalho está em boas mãos e no futuro a gente vai estar colhendo bons frutos. Com gritos e golpes, esses garotos vão vencendo e conquistando seus lugares no esporte. Certo, mandou!